Então, bora lá né mano, mais um vídeozão começando, o vídeo de hoje vai zerar a roleta da Raytech Mítica que acabou de voltar Lembrando, claro, óbvio, essa conta não é minha, essa conta é do Plácido aqui, velho E outra coisa também que ele pediu pra avisar, ele tá com um clã também, o clã dele dá premiação pra o top jogador da temporada Lembrando mais uma vez, top jogador da temporada ganha 10k de CP Pra você que não sabe, Guerra de Clãs tem uma temporada, mano, tem um tempo Então se você for o top pontuador no clã dele, você ganha 10k de CP, beleza? Recado dado, vou deixar também, né mano, na minha propaganda Tá precisando de alguém de confiança que possa entrar na sua conta aí, mano Pegar o seu diamantão top aqui, ou na sua arma mítica lendária épica Enfim, mano, alguém de confiança que faça um trabalho sério e rápido Me chama no WhatsApp, o link vai tá no primeiro comentário fixado, beleza? Outra coisa, se inscreve aí se você não for inscrito É mano, eu tô rumo aos 6k de inscrito Muito obrigado pra você que vem se inscrevendo Deixa o likezão pra fortalecer nós E comenta aí embaixo aí o que que tu achou dessa roleta da Hightech Se ela é boa, não é, se você curte, não curte Enfim, mano, deixa nos comentários, beleza? Muito obrigado a todo mundo que já é inscrito no canal Valeu pelo apoio, eu sei que eu tô bem off aí Principalmente agora que eu tô naquele foco aí das camuflagens Mas logo mais, eu sempre falo logo mais A gente vai voltar a fazer as lives aí Mas realmente, mano, é correria, graças a Deus o pessoal vem colando junto Beleza? Agora sem enrolação Bora lá pra roleta da Hightech mítica Partiu Ó, se liga Muito lindo, né mano? Rapaz Muito top, mano Então vamos lá, sem enrolação A gente vai dar aquele confere Que é de praxe Que é de padrão De cara aqui, um pingente, né mano? Se liga só nesse pingente Top, velho Pô, eu curti, mano Então aqui tá top, hein? Eu falo isso, é quando eu for dar meus três dias Vai vir, né mano? Opa, aí Aí, aí, embaçado Olha o Kalencard Kalencard com a sniperzona top E a personagem A short Afe Maria aqui Aqui pra quem tá pegando o Damasco, mano É muito ruim de pegar o trilho à distância dessa arma aqui, velho Ave Maria O emote Eu nem baixei o emote, parabéns Baixei o emote Olha o emote dela aí, ó É legal também o emote, mano Achei legal, achei legal O wing switch Se liga só nesse wing switch Vou baixar um pouco essa luz Tá muito forte Wing switch Deixa eu ver se tem detalhezão Aí A mochila Se liga só Na mochila Essa AK-47 aqui, mano Na minha conta antiga lá Eu tinha ela, velho É muito linda, hein Essa aqui Se ela vier nos três giros Muito top, né mano? Claro que ela não é uma AK-GL Ainda mais É muito bonito Essa skin E aqui também A granada de luz Olha Doideira, hein, mano? A personagem A Siren Hidrodinâmico Siren Hidrodinâmico Top também Personagem muito linda, velho E claro, óbvio A high-tech Mítica Se liga só Linda, né, mano? Boa, linda Demais Então vamos lá Sem enrolação A gente vai zerar A roleta Literalmente Então vamos ver se a gente consegue Claro, né? É uma brincadeira aqui Se a gente consegue pegar a high-tech Antes da personagem Então vamos lá Primeiro giro Valendo Ó, de cara Já veio um pingente Vamos ver como é que seria Os três giros Nessa conta aqui, mano Vamos lá Para o segundo giro Olha Quick switch E vamos lá Para o terceiro giro Vamos ver o que seria Da saga dos três giros Nessa conta É Se tivesse vindo a AK Ficaria perfeito, mano Continuando Mais um giro aqui Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar A high-tech Antes da personagem, né, mano? Ó Pegou a cazona Essa cazona é bolada, hein, velho? Essa aqui é linda, mano A gente vai até que tá gravando aqui Tá, tá gravando Essa high-tech Essa high-tech É high-tech também, né, mano? Essa aqui é muito top, velho Vamos lá Para mais um giro Lembrando que a gente tem Vinte e nove mil de CP, né, mano? Lembrando que ele colocou Setenta e cinco Mil de CP Nessa conta Rapaz Correria, hein? Vamos lá Para mais um giro A shot Rapaz Se ela não fosse tão nefada Essa arma Até que era divertido Jogar com ela na secundária Mas é muito nefado, mano Mais um giro Hum, granada de luz Top, hein? Vamos lá Mais um giro Ah, o emote, hein? Emotezão Tops Massa Agora, né, vamos ver Será que é que vai vir antes Será? Eu acho que é vir o personagem É um padrão, né, mano? Mas vamos lá Mais um giro Tinha que vir Tinha que vir Tinha que vir Deixa eu até printar aqui, velho Dá o printas aqui Porque depois Eu uso para fazer a thumb E claro Vamos lá Liberar a high-tech Mítica Se liga só Dá aquela travadinha de leves A gente vai operar no máximo, hein? A gente É Eu vou upar, mas Obviamente E mandar para o máximo Que é lindo Que é não, velho Aí A high-tech Mítica Muito top, hein, velho Então vamos lá A gente vai ver Quanto de cartão de XP É preciso para deixar Ela no máximo Se eu não me engano É dois mil e alguma coisa Aqui ela vai embora 120 Aqui já vai 3.660 Aqui já vai 900 Rapaz Acho que ela fica Lindona Fica, né, mano? Então vamos lá A gente vai girar Né? Uns cartãozinhos aí Para a gente ver Acho que daqui dá para ir Dá, mano Acho que daqui dá para ir Quer ver? Dá? Acho que dá Deixa eu ver Ó, já vim direto para aqui Então vamos lá A gente vai fazer O primeiro giro de 10 Será que vem alguma de 80? Mas ver essa alguma de 80 Já ajudava a nós, hein Vamos lá Dezão aqui Para ver o que vem Ó, 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 ó É, vem nenhuma de 80 não Ó, interessante Não sei se eu vou prestar atenção Eu vou clicar aqui, ó No botão de comprar 10 Né? 10 cartinhas E aqui em cima No valor Já vai aparecer O quanto eu vou pegar Se liga só Ou a impressão minha Se liga só Ó, tá vendo? Peguei 200 Rapaz Negócio da merda Deixa eu ver se é isso mesmo 60, 70, 90, 100 Rapaz É isso mesmo É isso mesmo Aqui em cima já marca Vamos ver aqui Vamos voltar aqui Fazer o upgrade aqui No próximo aqui 20 cartinhas A gente vai comprar Level 1 Foi Rular Ok Level 2 Mais 100 Ok Ops Ó Voltamos Level 3 240 Compramos Ok Ela já dá aquela congelada Mano Essa Ah, não sou Assim Claro que eu faço qualquer arma Né, mano Mas eu não sou de jogar de sniper não Mas Ou essa sniper Que dá vontade de jogar com ela Mano É muito bonita, mano Próximo aqui 540 Né A gente precisa de 475 Vamos lá Vamos comprar de novo Pra mais 10 Olha Lá em cima Tá vendo? Lá em cima já aparece a quantidade de CP De CP não, né De XP Que a gente já pega Então vamos lá Vamos comprando aqui Deixa eu pular a animação aqui Senão vai ficar Não Vou deixar a animação Pra ficar mais divertido Né Ou suspense Mas lá em cima Tá mostrando, mano Lá em cima Tá mostrando os cartões Que tá ganhando Não tem nem graça, né Velho Você liga só Então eu vou pular essa animação Aqui, mano Deixa eu pular essa animação Quer dizer Vou fazer mais uma aqui Com a animação Pra mim fazer o print dos cartões Tá, vamos lá Aparecer na tela aqui Deixa eu só tirar o print Vou voltar aqui Pra gente não passar também Passar também Da quantidade É E não dá Vamos lá Level 4 540 Rapaz Level 5 Mais 90 Rapaz Level 6 Level 6 120 Então a gente vai comprar mais cartão Eu vou pular aqui as animações Pra ficar um pouco mais rápido também Pra não ficar aquele vídeo muito longo Beleza? Aqui mais 500 Aqui mais 500 É, vou... Não, melhor, né? Calma aí Vamos com calma Que a conta não é minha não, né, mano Level 6 Level 6 Level 7 250 Então vamos lá Vamos lá Pra mais Uma rodada Dos rodadas Eu acho, né? Vou pular aqui a animação Já tá Ok Vou puxar mais uma aqui Mais uma Foi Tudo certinho Vamos ver aqui Vou voltar Level 7 Rapaz, mano Eu tô nas correrias Pra ver se eu consigo deixar A minha M13, né, mano Eu queria muito Ter a minha M13 É como eu falei Eu sei que tem muita gente aí Com arma mítica no talo, né, velho No pardo Mas eu queria muito Ter a minha M13, né, mano O M13 é uma arma que Raramente eu vejo alguém Jogando com ela No level máximo Eu sei que tem muita gente Que tem Mas jogando raramente Eu sei que é uma arma também Que faz muito tempo Que o pessoal tem E já não, né Costuma jogar tanto A última aqui O último level 640 cartões Então vamos lá A gente vai pegar 640 cartões Eu acho que em 3 giros A gente já consegue Beleza 19.000 LED CP Ó, veio um de 80, mano Deixa eu brindar aqui Calma aí Veio um de 80 Só mais um aqui Já fecha Quer ver? Só mais um aqui, ó Ó, fechou A gente volta aqui, ó Voltamos E compramos O level máximo Da arma, velho Ó Rapaz Menino do céu Que arma linda, velho Então é o seguinte Vamos dar um confere com ela Lá na stand de tiro Partiu Vamos lá Voltamos aqui Pra stand de tiro E mano Olha esse sniper, velho Vamos dar aquele confere Olha isso Caramba Mano, vamos ver Eu deixei aqui, né No caso O efeito de kill Deixa eu chegar junto aqui Fica melhor pra gente ver Rapaz Aqui é brabo, hein Ah Hã Ó o carregamento também, mano Top Dá efeito colateral? Vamos ver Que sniper top, velho Arrisco de dizer Que é uma das snipers Mais lindas do jogo, hein Mano Ela junto com a dela DLQ mítica, claro Ela com a DLQ mítica Ali fica, ó Claro que a DLQ tem que falar Ah, mas a DLQ é melhor Não sei, mano Não sei Como eu não jogo de sniper Eu não sei dizer, velho Ó Mas, lindo demais, velho Vou deixar mais uma vez Descionar Deve ficar mais uma vez Deve ficar linda também Você pega um personagem mítica E você pega um personagem mítica Culpa no máximo É uma satisfação em tanto É claro que nem todo mundo Vai ter dinheiro pra fazer isso Mas que é muito top É, beleza? Mais uma vez Vou deixar o que o Plástico aqui me pediu O clã que ele criou aí Tá recrutando E você ganha 10k Se você for o top jogador Da temporada, né mano O negócio é temporada Leia bem, né? É só entrar no clã e ganhar 10k não Seja top jogador, beleza? Outra coisa aqui Vou deixar mais uma vez Minha propaganda, né mano Tá com a hormona top mítica aqui Mítica lindária Ou época também, né mano Mas tá precisando de alguém de confiança Que possa entrar na sua conta Pegar seu diamante Ou pegar seu ouro Na correria pra pegar sua platina Ou seu damasco Me chama no WhatsApp O link vai tá no primeiro comentário fixado Beleza? Então tamo junto Deus abençoe vocês Vamos que vamos Bora que bora Let's bora